Leve-a para o interrogatório. Por favor, não faça isso. Nós temos um trabalho muito importante para ser realizado, que é uma questão de vida ou morte. A decisão é de vocês. Para mim não faz nenhuma diferença, um rebelde a mais ou a menos. Calma, calma. Não precisa disso. A gente vai acompanhar vocês. Estão na frente. Anda. O que é isso? Soltem os dois. Como é que é? O que foi que você disse? Eu pedi para soltar os dois. Agora. Saulo, você conhece a senhora? Meu primo. Ou você vai fazer o quê? Eu? Nada. Mas eu garanto que vocês vão se arrepender. Você está preso. Por desacato. Eu vou dar mais uma chance para vocês irem embora. Já chega. Quem você pensa que é? Soldados. Última chance para se render. Adore o Deus Ricardo e peça clemência. Vamos. De joelho. Meu Deus é o Senhor dos Exércitos. Nada nem ninguém impedirá o seu triunfo. Abre fogo. Abaixe a direcção. Como é que é possível? O que é que você fez isso? Posso saber o que é que está acontecendo aqui? Quem foi o idiota que abriu fogo dentro da agência espacial? Senhor, eu fui verificar se eles tinham mais marcas e ele... Cale-se! O Lee Goodman e o Dylan Holtz têm passe livre do governo único para trabalhar no lançamento da sonda Hope. Não leu a circular? Eu não... eu não pensei... Guardas, prendam esse imbecil. Mil perdões. Ele terá o castigo que merece. Ricardo Montana quer que trabalhem sem perturbações. E ele? Meu primo está de passagem. Pessoas não autorizadas não podem permanecer por muito tempo no prédio. Tenham um ótimo dia de trabalho. Bom, pai. O que está acontecendo? Como disse, eu não fiz nada. O selo de Deus nos blindou. Selo? Fala abaixo. Muitas bocas e ouvidos por aqui e a cena por si só já impressionou. Pois então. Assim como o Ricardo coloca a sua marca nos seus seguidores, nós também recebemos do nosso Pai Eterno a verdadeira marca. Espírito Santo, somos 144 mil espalhados pelo mundo. Primo. Você é um dos escolhidos. As profecias estão se cumprindo, Gerardo. Sim. Os 144 mil sepados são... Como vai, primo? Melhor agora. Muito... Mas muito obrigado por salvar as nossas vidas. Obrigado, Saulo. Dilan, Saulo, meu primo. Dilan, então você é o pai de Noah. Você conhece o meu filho? Claro, ele é meu cunhado. Eu casei com a Hannah, irmã dele. Eu não o conhecia, mas já ouvi falar de você. Bom, bem, eu espero. Claro, claro. Muito bem. Dilan, Noah também é um de nós. Mas... O meu filho... Ele também é um dos seus lados. Sim. Ele também foi escolhido por Deus para continuar o trabalho de Moisés e Elias. As duas testemunhas. Que honra. Que honra. Que honra. Como é que você conseguiu viajar sem a marca? Então, como eu disse, nós somos muitos. São 144 mil saindo de Jerusalém e levando a palavra a todos os cantos do planeta. Nós acabamos criando uma rede de favores entre os judeus que não possuem a marca. Claro que, na medida que o tempo passar, isso tudo ficará mais e mais difícil. Sim. E Noah? Onde ele está? Por que é que ele não veio com você? Quando nos despedimos pela última vez, ele estava a caminho da Síria. Agora eu não sei onde ele está. Mas uma coisa é certa. Ele está onde tem que estar. Onde Deus quer que ele esteja. Essa é a nossa missão. E que bom que ele te mandou pra cá, Pri. Coincidências, Uri, não existem. Se eu fui colocado aqui, nessa situação, pra salvá-los, é porque foi da vontade dele. Vocês ainda têm um importante papel a desempenhar. Estava com saudades das nossas partidas. Vejo que não perdeu a prática. É, mas agora eu só mexo com as peças. O comando é todo seu, Ricardo. Sempre. Pena que eu ainda não consigo comandar sozinho aquele asteroide antes. Mas fará pelas mãos daqueles dois chatos que essas alturas devem estar se perguntando o motivo de tamanha benevolência. Você tem certeza que ninguém os importunou? Absoluta. O acesso à agência espacial foi totalmente liberado. Nem crachá pediram. Ótimo. Só temos que cuidar pra que eles não se sintam completamente livres. Nem que quisessem, Ricardo. Logo o Alan chega na minha amada New York, e aí... E daí é só dar o checkmate. Ah. Será que eu posso entrar? Imagina, pode entrar, por favor. Bom te ver, Ori. Eu confesso que eu não pensei que eu fosse voltar a te abraçar. Mas muito bom te ver também. Apesar de tudo. Por favor, Ivo. Não. Você veio pra Nova York de Malicuia? Ué, eu não posso sentir saudade do meu único irmão? Claro que pode. É que você tem um apartamento aqui, né? Por que é que não ficou lá? Tá em obra, é isso? Como não tinha lugar pra ficar, achei que eu podia passar um tempo com você pra gente voltar a conversa em dia. Entendi. Você viajou de avião, né? Pegou um avião, atravessou o oceano, veio pra casa do filho renegado, onde a ex-esposa tá morando depois de ser expulsa de casa. Ori, na verdade, eu só queria te ver mesmo. É isso. Arrisquei. A Suzana tá em casa? A Suzana, ela foi viajar. Ela precisava se parecer um pouco. Ah, que bom. Espera aí, ela foi viajar sem a marca? Como? Desculpa, eu já não sei, ela, ela, parece que ela comprou essa passagem há um tempo atrás e remarcou o voo. Sei. O que você viu? Tchau. Tchau. Obrigado.